E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo de Exército Solo pra vocês. Hoje aqui na conta da Isa, mano, porque ela tem essa L11 aqui permanente. Nossa, que hs. E... Ai, me atrapalhei com o Pilar ali. O cara tá em 7 kills ali, mano, achei uma salinha aqui. E vamos diferenciar um pouco essa... O Sniper, né? Por isso que eu tô... Nossa, que hs, mano. Por isso que eu tô jogando aqui na conta dela, pra dar uma variada aí na... Nas Snipers. Eu não tenho essa Sniper na minha conta. O cara aqui, ó. Meu Deus do céu. Não, eu sou muito azarado, cara. Mas bora lá. Tô fazendo aqui na Junk de novo, mano, porque... Aqui não tem Elite nessa conta. Nossa. Tancou. Aqui não tem Elite nessa conta e... Bem, né? O pessoal só cria Junk, né? Então é difícil achar um Exército Solo em outro mapa. Nossa, ver o que, né? Não, não vai entrar aí na porta não, cara. Ah, não, eu tiro aqui, eu erro, velho. Não, tu joga Delta 2? Não, cara. Faz muito tempo que eu não jogo. Jogo não. Ó, o cara aqui. Mano, cadê o pessoal, velho? A costa. Ah, esse cara... Esse cara tem F7, ó lá. Ah lá, ele tem F7 mesmo. Vamos tentar ganhar do F7, mano. Essa Sniper aqui... Ela é bem rápida, então... Pode ser que a gente consiga ganhar de alguém com F7, mas é difícil, mano. Enquanto eu levo 6 segundos pra nascer, o cara... Praticamente não... Oxi. O cara praticamente não morre, né? Nossa, é muito rápida, velho. Ah, já era. Será que a gente consegue fazer um Umbi? Costa, tem cara nas minhas costas. Aqui, ó. Ah, errei. Errei não, né? Nem atirei. Não, corre não. Hum, eu ia acertar, mas não deu tempo. Eu ia acertar, mas não deu tempo. Ele atirou primeiro. Ai. O cara aqui. Ah, não. Será que ele tá me focando? É, mano. Olha lá. Morreu, já nasceu. Hum, acho que não vai dar, não, hein? Ah, ele aqui de novo. Acabei que eu tava de respawn. Cadê, mano? O pessoal que eu não acho ninguém. É, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Ah, mano. Acabei não esperando ele atirar. Ah, ele aqui de novo. Acabei de matar ele. Olha ele aqui de novo. Nossa, eu matei ele três vezes. Ah, eu acertei o ferro. Oxi. Oxi, o carinha ficou voando ali. Ah, não, nem vou trocar tiro aí dentro dessa casinha, porque é muito estreito. Olha ele aqui. Ah, agora eu errei mesmo. Ah, mas eu te... Que isso? Mesmo aqui, ó. Nossa. Ah, tancou. Aí, saiu o ambi. Oxi, tancou? Oxi. Que isso? Mano. Ele nem fez, tipo... Foi nítido que eu acertei o tiro, mas ele nem fez sinal que, tipo, que realmente tancou, tá ligado? E ainda acertei uma facada. E mesmo assim, ele não morreu. Olha lá. Isso, eu tanquei não pra vir faca. Como assim, véi? O jogo tá mostrando que a gente tá acertando o tiro e... E não tá acertando, é? Agora eu parei de acertar tiro também. Ah, pra mim tava embaixo, mostrou que eu tava em cima. Atira. Ah, tancou, mano. Que isso? Pera, deixa eu parar. Deixa eu concentrar. Bora. É, não adiantou muita coisa, não. Eita, ele vai me passar ainda, mano. Se eu continuar errando o tiro assim, eu vou perder isso aqui. Olha ali, ó. Ah, errei. Atira, atira. Boa. Cadê o pessoal, mano? Olha isso, eu não tô achando ninguém. Aqui. É, acho que dá pra ganhar assim. Olha, ele tem que matar oito, tem que matar dois. Hum. Só mais um e acabou. GG. É, mano. Essa... Essa sniper é muito rápida, velho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz um frag muito bom. 45, 19. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Obrigado. E aí